Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou só fazer algum carinho aqui na tua orelhinha. Com um pincel. E fazer algum somzinho de boca. Que eu sei que vocês amam. Talvez, talvez tenha alguns barulhinhos externos. Que a gente não foge disso, né? Na tchau, tá? Mas é porque eu tô gravando durante o dia e aí durante o dia tem uns barulhinhos mesmo. Fora isso, eu vou estar aqui de orelhinha a orelhinha. Fazendo você relaxar até dormir. Portanto... Tire o seu chinelinho. Tire o seu chinelo. Coloque ele de ladinho assim. Deita numa posição bem confortável. Tire o seu chinelo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tocque, tocque, tocque Tocque, tocque Tocque, tocque Isso é curto Isso é curto muito cuidado para o seu pincel Seguindo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.